Bom dia galera, beleza? Estamos aqui, direcei Bahia com galera aqui, dormi aqui no posto, já tomei café nesse hotel aqui, hotel qualificado aí, muito bom café aí, já a gente ir para a roça tem que ir de modo café, a gente não sabe o que é que você pular, né? Então já tomei café aqui, o caminhão está lá, posto Copa 10, Grupo, não alto, curto, Copa 10, então é uma opção aí de primeira casa de estacionamento ali atrás, é isso aí, estou esperando os cabos aí, muito bom hotel aqui na cidade de Irecê, e aí eu to até ali aí, a Toyota, W4, localiza ali, W4, Hotel Copa 70, é tudo aqui nos 70, parece que é de uma pessoa só, né? É, é, você vê aqui como é as coisas, né? E o hotel, olha isso aí, Eu tenho aqui, eu tenho aí, eu tenho... Eu tenho um tercioonsense. Isso aí. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui um câmera's com você, Eu estou aqui agora antes deimpedoração, Eu tenho aqui um relação. meu amor que aí um VM aí da rua o 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